Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, estamos de volta com Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas, esse episódio aqui eu queria começar colocando algumas estruturas aqui que eu ainda não coloquei, a primeira é o crematório, para a gente começar a queimar esse monte de tranqueira que tem na base, então vou colocar um crematório aqui, a outra seria o dispensador de pasta de nutrientes, mas por enquanto eu não vou usar ele ainda, ele é bom, ele é muito bom inclusive, mas por enquanto eu não vou usar ele aqui nessa base não, depois se eu for colocar, eu vou colocar ele por aqui, nessa área aqui, talvez aqui, talvez eu coloque ele aqui, mais ou menos aqui, e aí eu colocaria o refrigerador mais para fora, pegaria essa área aqui, não sei, mas por enquanto eu não vou usar não, uma obra-prima atrás da outra, mesa de jade, 2x4, obra-prima, a mesa de jade foi uma obra-prima, 77 de beleza, quanto vale essa mesa aqui, 1320, é o valor de mercado, não quer dizer que os caras vão pagar isso, tá, vamos lá, eu não vou fazer o dispensador agora, eu vou fazer o crematório aqui, e tem um item que eu não comentei, mas eu já pesquisei, que seria a refinaria de combustível, de biocombustível, como eu tenho muita madeira em volta nesse mapa, eu posso usar madeira para fazer combustível e depois usar combustível, vender o combustível, em vez de eu ficar colocando para, para ficar colhendo madeira o tempo todo, o que eu posso fazer, eu posso fazer aquilo que eu já comentei uma vez, já, posso determinar uma área aqui, ó, essa área aqui gigante, essa área aqui assim, e aí eu coloco aqui, ó, é, não permitir plantar, e aí tudo que tiver aqui dentro, que esteja pronto para colheita, inclusive árvores, eles vão vir aqui e vão coletar, vão cortar principalmente árvores, né, que é o que eu estou precisando no momento, vamos lá, aqui eu já deixei configurado já o refrigerador, a temperatura aqui está menos 12, o que é pouco, né, porque o ideal é que a temperatura fique abaixo de menos 17, eu não sei se esse refrigerador consegue dar menos 17 aqui, porque abaixo de menos 17 não tem invasão de, não tem infestação, então vou construir mais um aqui, só para garantir, eu vou ter energia o suficiente, talvez eu desconecte essas baterias ou então mude o sistema delas, talvez eu tire essas baterias daqui, e aí coloque elas ligadas no interruptor, poderia pôr as baterias aqui dentro, né, mas por enquanto eu acho que eu vou reinstalar as baterias aqui, ó, é, se eu desconectar aqui eu vou desconectar aquela linha inteira ali, né, quanto eu tenho de aço, 45, vou fazer o seguinte, vou passar um cabro sobressalente aqui, aí depois eu troco as baterias de lugar, porque senão vai cortar a minha comunicação aqui com a parte da, da energia, beleza, vamos dar um tempinho, vou deixar rolar agora aqui, aí, beleza, o que que eu vou fazer aqui agora, já construiu os cabos, eu vou trocar essas baterias de lugar, vou reinstalar essas baterias para cá, ó, aqui, aqui, eu acho que eu consigo produzir energia o suficiente, e aqui, para manter isso aqui funcionando, porque a bateria, ela perde muita eficiência, eu perco metade da energia aí, é horrível isso, como que eu tenho várias formas de produzir energia, acho que eu nem preciso de bateria, só vou colocar aqui o interruptor aqui, para se caso eu precisar de uma energia reserva, eu venho aqui e ligo ele, o gerador de moinho, é, eu não vou conseguir usar ele, porque eu preciso de um rio, né, deve ser construído com a roda d'água, tem que pôr dentro do rio, mas o painel solar eu consigo construir, e o painel solar pode ficar no tempo, o ideal é que você coloque os painéis solares, por exemplo, na área aqui das turbinas, mas como eu fiz a plantação, acho que eu vou pôr esse painel solar aqui, vou pôr dois, vou pôr um aqui e um aqui, ó, acho que eu vou conseguir produzir bastante energia assim, para eu não precisar ficar me preocupando com, ó, gerador a lenha, eles estão vindo colocar a lenha aqui direto, e eu acho que eu vou construir aqui, é, aqui eu tenho que fazer o refrigerador, viu, não, isso aqui vai me zoar, deixa eu colocar uma parede aqui, vou resfriar essa área aqui dentro aqui, porque, pá, vir uma infestação aí é dois palitos, infestação só vem na área de montanha escavada, tá, deixa eu ver aqui, temperatura, temperatura, refrigerador, vou fazer dois aqui assim, ó, e eles vão ficar praticamente conectados na bateria, é isso? Acho que, ó, isso já, na fecha aí, boa. Quanto de componente eu tenho? Dez, acho que é o suficiente. Ih, mano, lá vem os mecanoides. Oh, oh, vão cair dentro da base. E pior é que aqui dentro da base eles... Jana, abre essa porta aqui. E o restante, menos a Jana, vem pra cá, pro Corredor da Morte. A Jana tem que fazer uma operação ali. Meu Deus, os caras vão... Ufa. Sai daí, Jana. Nossa, até esses mecanoes... Até esses malucos chegarem aqui... Corre, Jana. Vem pra cá, junto, todo mundo. Aí, vão acelerar agora. Pode vir, malandragem. Vou colocar vocês mais... Conchegante aqui. Sério? Ah, estou de sacanagem comigo, não deu nem graça. Aí, até que enfim o Elonos e Kenta estão se casando. Até que enfim, né? Deixa eu ver aqui. Situação... Já vai aparecer aqui o bônus aqui de casamento. Foi. Olha lá, se casaram. Agora, bônus de 40 de moral. Foi o Elonos e Kenta. Acho que eu vou dar uma mudada aqui nessa área aqui. Já está meio zoado já isso aqui. Deixa eu tirar essa poltrona daqui. Re-estalar ela... Pra cá. Deixa eu construir aqui, Jana. Todo mundo foi comer. Tem que botar mais uma lâmpada aqui, né? Está meio escuro isso aqui. Agora, você tem que iluminar a base. A base em si está... A falta de iluminação. Vamos trocar esse cabo aqui. Ah, eu já troquei. Só falta tirar, né? Calo elétrico. Ele tem que tirar essas tochas também, né? Essas tochas aqui já não fazem mais sentido nenhum. Olha o tanto que tem. Vamos desconstruir as tochas. E acho que eu vou começar a iluminar. Assim que eu desconstruir as tochas, eu vou começar a iluminar os corredores aqui. Na verdade, onde tem a tocha, eu já poderia até começar, né? Estruturas. Mobília. Aqui eu vou colocar a luminária normal mesmo. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui no meio. Uma aqui no meio. Aqui não vai, porque aqui eu vou colocar duas. Aqui não precisa. Beleza. Ah, já começou a construir. Já quando fiquei iluminadinho. Eu vou fazer aqui o... O biocombustível. A refinaria de biocombustível. Eu não sei se eu faço... Acho que eu vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer duas, na verdade. E aí eu crio uma sala aqui pra ela. Ou então eu faço aqui dentro e congelo ali dentro. Ela terminou a pesquisa de espuma pra fogo. É muita coisa. Agora são próteses, né? Quase indo pros morteiros. Depois é morteiro e depois é energia geotérmica. Ó, eu desliguei aqui a energia. Tá? Então eu tô usando a energia direto dos... Do... Dos geradores de energia. Tô usando direto deles. Eu vou fechar isso aqui. Não sei se eu preciso fechar isso aqui. Se eu fechar, acho que... Esquenta aqui dentro. Vou deixar pro lado de fora mesmo. Tá coberto? Eu vou deixar pro lado de fora. Só que eu vou deixar confortável. Mobília. Pelo de carneiro, dá pra fazer. De camelo, dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais um. Fazer mais dois. E aí eu vou usar madeira. Eu tenho muita madeira disponível. Aqui eu tenho 361, mas não tá contando com essa aqui, ó. Que é mais 818. Tá vendo? Toda hora eu venho aqui e corto a madeira, ó. Porque eu deixei esse espaço aqui. Determinei esse espaço como horta. Bastante pano também. Ela não fez os painéis solares. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu preciso de mais granito. Como é que tá aqui as tarefas? Bloco de granito primeiro. Bloco de granito primeiro aí. Preciso de mais granito pra fazer logo o queimatório ali. Beleza. Vamos aguardar. Então, tá chegando aqui os comerciantes de combate. Mas esses caras aqui, eles tão bem armados. Esses caras aqui, talvez eles tenham alguma coisa interessante pra mim. Deixa eu fazer uma negociação aqui. Vamos ver. Acho que o Jefferson não tá muito legal pra fazer negociação. Acho que ele tá com o olho zoado. O que é que o Jefferson tem? Olho direito? Ele não tem o olho direito, Jefferson. Ó, esses caras. Tem uns negócios legais aqui, ó. Interessante. O que que eles compram? O negócio deles é arma. Eu tenho 1800. Eles compram a minha granada. Pagam dois nela. Compram as pistolas. Vou vender as pistolas. Vou vender os arcos. O que mais que eles compram? Vendem essa faca aqui também. Compram medicina. Componente avançado. 1800. O que que eu compro de arma boa deles aqui? Eles só tem normal. Normal. Tem a plasma sword aqui, que é boa pra um melee, né? Como é que tá a minha confiança com esses caras? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eles são da onde? Eles são de... Alouberium. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Cadê? Ouvi errado? Alouberium. Mano, não tô nem aí. Vou pegar aqui. Eu quero essa plasma sword aí. Eu quero um melee bom. Vamos ver onde é que tá isso aqui. Tá aqui, ó. Tá no múfalo. Tá nesse múfalo aqui, ó. Quem eu trago pra cá? A Jana tá com... A Jana tá com lança-chama, pô. Quem é que tá com a melhor arma aqui? Uma arma boa aqui no... O Quenta é meu melhor atirador, né? Vem pra cá, Quenta. É esse múfalo aqui que eu quero. Será que eu consigo? É esse aqui? Não. É esse aqui. Esse aqui. Eita, foi pra menos 13. Era 10. 10. 10. Como é que ele tá de saúde? Morte em 13 horas. Será que dá tempo? Se eu der mais um tiro, eu não sei se dá, hein? Morte em 9. Menos 59. Chega. Volta a trabalhar. Vamos ver se eu consigo pegar. Cadê? Tá sangrando até umas horas. Morte em 8. Ok, enquanto eu vai fazendo isso. Ó, construiu aqui, ó. Os dois. Vou colocar aqui pra processar. Fazer combustível. Através da madeira. Fazer até ter... Sei lá. Ó, eu já tenho 282 já. Fazer até ter... 500. Mil. Mil. Mil tá bom. Mil. Deixa eu copiar isso aqui. E vou colar na outra. Pronto. É isso que eu quero. Com madeira. Cadê o múfalo? Vocês não curaram ele não, né? Morte em 4. Aê, beleza. Derrubou tudo. Quem é o meu melhor mili aqui? É, eu acho que é o Elonos, né? 7. É, o Kenta também. Ele é bom de mili. Mas acho que é o Elonos mesmo. Enguia tem 3. Alexandre tem 7. 8. 8, 25. 7. É, não é o Elonos, né? Seria uma dos 5 principais. O Truta tem pouco. Eu vou pegar o Alexandre. Vou pegar o Alexandre. Isso aqui é o quê? É a Monos World, ó. Muito forte. E é excelente ainda por cima essa aqui. Olha o valor. Estourei aqui com esses caras aqui agora. Vou pegar com o Alexandre ela. Equipar. Equipar. E o Elonos vai equipar a Plasma Sword. Esses são meus 2 mili. Boa. E agora eu tenho que dar roupas pra esses caras aqui que combinem com essas armas, né? O Alexandre já equipa esse capacete de aço. O que é esse cinto aqui? Bomba de fumaça. Pode equipar também. Boa. O que é isso que ficou no chão? Bomba de espuma. Jefferson. Resgata esse múfalo. Acho que ele vai morrer, não vai dar tempo. Daí, vai morrer. Deixa eu morrer. Beleza. Só levar os itens agora pra lá. E eu preciso depois focar em equipamentos pra esses caras. Que seria aqui, né? Fazer... Não, aqui não. Aqui. Feito. Aglomerade de Mecanoide. Lá vem. Fabricar duas jaquetas de artilharia. Duas caos de artilharia. Dois coletes. Duas jaquetas de artilharia. Duas calças de artilharia. O que mais? Dois coletes. Deixa aí que eles vão fazendo. Esse aglomerade de Mecanoide. Nossa senhora. A gente tá na porta de casa aqui. Expelidor tóxico. Ok. Vamos ver se a gente consegue dar um jeito nisso aqui já agora. Já depois que eles acordarem. Bom, então vamos lá. Caramba, pior que quando eu atirar aqui, vai começar a sair Mecanoide daqui. Dessa cápsula aqui. E essa aqui vai começar a soltar também. Não posso deixar essa aqui começar a soltar Mecanoide. Porque minhas armadilhas... Elas estão em pé agora, mas não sei quanto tempo vai durar. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o Alexandre e vou pôr ele pra equipar a espingarda. Vou pegar o Elonos e pôr ele pra equipar a espingarda. E a Janna, eu acho que eu vou equipar a granada. Isso aqui nem era pra tá aqui essas armas, né? Deixa eu mudar esse estoque aqui rapidinho. Não é armas que vai aqui. Imperatividade do Kenta. Aqui vai manufaturado o medicamento. Isso aqui em prioridade crítica. Então, agora eu copio isso aqui. E colo nas demais. E aqui não é nem pra ter nada. Excluir. Pronto, deixo o medicamento ali dentro. Tá, todo mundo tá almoçado. Não falta o Truta. O Truta tá comendo. Falta o Jefferson comer. Tá em 74%. Vou consumir aqui a refeição simples. E aí a gente já vai... Vai pras cabeças já. Pelo menos eu quero tentar livrar um pouquinho ali a parte onde produz os mecanoides. Vamos lá. Deixa ele descansar aqui e a gente vai direto. Bora. Então, acho que só falta eu levar uns animais junto, né? Levar os múfilos, que os múfilos aguentam umas porradinhas. Infelizmente, o Trumbo ainda não dá pra levar. Mas eu acho que do jeito que tá aqui, eu acho que já dá pra gente começar alguma coisa. Eu só tenho que marcar aonde eu vou atacar. Eu acho que por aqui por baixo é o melhor lugar, ó. Acho que por aqui por baixo é o melhor lugar. Aqui, isso aqui me dá cobertura. Isso aqui me dá cobertura. Isso aqui me dá cobertura. Cadê a Jana? A Jana que tá com a granada. Ela acerta daqui? Vai, Jana. Faz seu nome. Nice. Headshot. E agora? Qual seria a melhor opção? Atacar outra granada aqui pra destruir isso aqui. Aí aquela torreta vai me ver. Eu tô achando que eles vão vir. Eu acho que eles vão acordar. Eita, nós. Nossa, duas centopeias. Meu Deus, isso aqui vai dar uma zica. Eu acho que ela vai tentar vir aqui por baixo, né? Ela não vai morrer com essas armadilhas aqui. A bicha é ruim. Isso aí é um trumbo piorado. É um trumbo com arma. A centopeia. Oh, minha porta? Ah, desistiu. Tá, vamos lá. Será que dá tempo do Alexandre ir lá buscar a Monosward? A Monosward é muito forte. Acho que dá sim. Vamos acelerar. E eu vou encostar ele aqui atrás. E vou ficar atrás das árvores. Mano do céu, olha que bicho forte. 26. 24. Perde 2% por armadilha. 21. 19. Ah, a Jana não pode ficar aqui. Droga, a Jana não pode ficar aqui. Esqueci de dar uma arma pra ela. 18. Cutuca. Nice. Elonos. Vai lá pegar... O que que explodiu aqui? Eu tava com cinto de bomba de fumaça? Acho que eu tava, né? Acho que eu equipei, né? É, eu tava com cinto de bomba de fumaça. Tinha esquecido. Elonos. Vai lá equipar a plasma. Eu tirei, mas eu vou pôr de volta porque esse bicho aqui não dá pra brincar com ele, não. O problema é alguém me dar um tiro, né? De graça. O Alexandre vai segurar o reggae aqui. Aí, boa. Mano, esses bichos aqui é melee, mano. Não tenta enfrentar esses bichos no mano a mano. Beleza. O Alexandre tá muito zoado. Vamos lá, galera. Resolver essa fita aqui. Tem que destruir ainda esses troços aqui. Deixa eu ficar daqui. Na verdade, se eu ficar aqui acho que só essa torreta essa torreta aqui me acerta. Tem que pegar uma diagonalzinha aqui, ó. Pra ficar atrás disso aqui, ó. Pega a Jana. Ah, os múfalos foram? Ah, se os múfalos forem então vamos meter bala. Os múfalos vão servir de escudo de carne. Agora vou vir por aqui por trás. Será que é a Jana? Nice, Jana! E aqui, onde ela acerta? Ela não tem ângulo aqui. E vocês? Mete bala aí, mano! Aê, boa! Nossa senhora! Pode voltar até, Jana. Fez seu nome. O Jefferson se machucou. Milonus tá doido pra tomar uns tiros de graça aí, né? Nice! Agora vamos finalizar aqui. Eu tô com medo desse negócio aqui chamar ajuda de novo. Deixa eu matar isso aqui. Eu não sei se ele chama ajuda duas vezes. Ativador de pontagem, ah, não. Tá expirado já. Ele não chama duas vezes, não. Quanto que o Elonus tá dando de dano com essa espada? Um por cento. Já não pegou intoxação alimentar. Droga. Construir isso aqui, ó. Isso aqui é expelidor tóxico. Vai, mano! Obrigado! E aí... Libera o povo, né? Maluco! Suei frio agora. Matei duas centopeias, mano, com essas arminhas michuruca. Vagabundo essas arminhas. Então, já comecei acho que a fabricar aqui o Jefferson nem chegou pra se tratar ainda, hein? Morte em sete horas pro Jefferson. O Alexandre conseguiu se tratar. Priorizar seu tratamento, mano. É, pega lá a medicina ali e se vira. O Elonus tá indo se tratar também. A Ieda já pegou uns componentes ali. Vou precisar de bastante componente. Eu não sei se isso aqui vai queimar as coisas que estão no chão. Ah, mas também agora já foi. Escudo de bala. Mano, e se eu deixar esse escudo de bala aqui contra uma invasão? Olha o macete. Ele tá desabilitado? Ele tá desabilitado, né? Se eu reivindicar... Ele é meu agora. Um dispositivo de proteção que projeta um campo repulsor os espados podem sair mas não entram. Ele é ajustado para ângulos baixos de modo a bloquear projéteis no nível do solo como balas. A unidade pode ser temporariamente desativada por ataques de pulso eletromagnético atingindo a unidade do projetor ou usando munições de pulso eletromagnético no escudo. Eu não sei se ele tá funcionando ainda. Eu acho que não tá mais porque ele não tem mais área, ó. Eu acho que ele não tá mais funcionando. Vamos fazer um teste? Vem aqui, quieta. Accelerar aqui. É, não tá mais funcionando. Pode voltar. Como é que eu seleciono todas as paredes? Não dá? Não dá. Ok, beleza. Terminamos dentre mortos e feridos aí. O Jefferson tá se medicando ali. Já tá fora de perigo. Beleza. Vamos aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. A energia tá dando certo aqui, né? Tá conseguindo manter a energia sem as baterias. Se faltar energia eu venho aqui e libero as baterias. É isso aí, mano. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti